Esse aqui, meninas, é o coturno da Lilia, que vocês estão vendo. Ele tem aqui de soladinho 5 cm, aqui na frente tem 3 cm. Ele tem de cano o tamanho de 13 cm e aqui na parte de trás ele tem um puxador. O ilhós é preto e o cadarço é achatadinho. A frentezinha dele é bem larguinha, acomoda pés mais largos, se você tiver o pezinho mais largo ele serve muito bem. E você não precisa pegar o número maior, pega o número que você calça mesmo que a forma está normal, tá bom?